E aí, será que vai ficar legal? Acho que vai. Vamos ver já, já. A minha dona vai ficar linda, de tampa rosa. Né? Né. Ela tá linda. Ela tá linda mesmo, né? É você não, porque você é a menina. Você tá pintando eu toda, meu braço. O cabelo seu ficou bacana aí. Meu Deus, sua nova tá linda, também que é minha. Aparece minha oi, mas já tá pintando meu cabelo. Que recente. As duas iguais. Mãe, filha gênia. Mas só que foi do outro lado. Não, é porque ela tá de frente. Já sim. As duas de cabelo rosa. Ele vai derretando sozinho, né? O que mais estamos fazendo agora? É, pintando meu cabelo. Esse lado a gente já pinta de rosa. Agora esse gente vai pintar de rocha. Olha lá, tem que mexer o negócio, ó. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... Eu quero pintar o meu. Pinta dele um pouquinho, Fábio. Pinta. Pinta dele porque se a mãe dele brigar com o pé dele. Fábio. Fábio.